Um projeto de circulação nacional de artes cênicas que há 18 anos leva alegria e o encanto do teatro por onde passa, considerado para seus idealizadores um intercâmbio entre artistas. Está de volta a Parnaíba e no dia 22 de abril é o palco giratório que traz a peça Antes da Chuva. Nós vamos receber essa semana mais dois espetáculos dando continuidade a essa edição. Então, agora no dia 22 nós vamos receber o espetáculo Antes da Chuva do Grupo Companhia do Cortejo do Rio de Janeiro. O espetáculo vai acontecer aqui no Teatro do Sesc Avenida a partir das 19h30. A entrada é só um quilo de alimento. E no dia 23 o grupo vai ministrar uma oficina de teatro. Então você que está em casa, que tem interesse em fazer teatro, que faz teatro, você está convidado, vem até aqui no Sesc Avenida. Nós já estamos com as inscrições abertas, a inscrição é apenas um quilo de alimento. Você pode vir, estiver de passagem pelo centro, até mesmo aqui no Sesc, você pode dar um pulinho ali na sala de cultura, se inscrever e traga o seu quilo de alimento no dia da oficina. A oficina vai acontecer a partir das 14h aqui no Sesc Avenida. Ambas as companhias são do Rio de Janeiro. No dia 26 de outubro, outro espetáculo acontece no Sesc Avenida pelo projeto Palco Giratório. É o lançador de foguetes. E no dia 26 nós receberemos um outro espetáculo que chama O Lançador de Foguetes. Esse espetáculo é um espetáculo de rua e ele vai ser apresentado lá na Praça Manduladino, né? Para quem não sabe, ali no quadrilhódromo, né? A partir das 4h. Então esse espetáculo é indicado para toda a família. E no dia 27 também o grupo, o grupo de pernas pro ar, vai ministrar uma oficina aqui no Sesc Avenida. E também estamos com as inscrições abertas e a gente cobra o mesmo, um quilo de alimento pela inscrição. Fica aí esse convite para vocês, uma semana repleta com programação bem legal.